Uma pesquisa do Observatório das Metropolizações Vale do Aço e do Instituto Federal de Minas Gerais apontou que de janeiro a julho deste ano de 2022, mais de 5 mil empregos com carteira assinada foram criados na região. Destaque para Ipatinga e Belo Oriente, que lideram a geração de postos. Está aqui a reportagem, pode balançar. A pesquisa teve como base os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o novo Cajete. Nos sete primeiros meses do ano, Ipatinga abriu mais de 2.300 novas oportunidades de emprego. Belo Oriente aparece logo atrás, com a criação de 1.514 postos de trabalho. Coronel Fabriciano formalizou 463 novos contratos e Santana do Paraíso, 118. A trajetória de retomada do emprego formal continua com os municípios da região gerando emprego formal constantemente, especialmente puxados pelo setor de serviços, que é um setor que, em que pese nem sempre seja o setor que puxa o emprego dos municípios da região, que em muitos casos é a indústria, mas gerou um setor intensivo em geração de mão de obra, em geração de emprego formal, e que por isso tem ajudado nesse processo de aceleração da geração de empregos nos municípios da região. De acordo com a pesquisa, o setor de serviços foi responsável pela abertura de 1.070 novas vagas, enquanto que na construção civil, o setor abriu mais de 1.400 novos postos. De acordo com a pesquisa, o setor de serviços foi o que mais cresceu entre janeiro e julho deste ano. Este salão de beleza, por exemplo, mais que dobrou o número de funcionários para atender a demanda de clientes. Samila é a proprietária do salão. Ela conta que a pandemia de covid-19 impactou negativamente nos negócios, mas que agora a demanda está superior que a de dois anos. Para conseguir atender os clientes com qualidade, investiu em conhecimento e novas contratações. Nesse período da pandemia, nós nos dedicamos a aprimorar mais nossos conhecimentos administrativos e a treinar também os profissionais que nós já tínhamos na empresa, na finalidade que eles pudessem entregar um resultado melhor, mais qualificado para os nossos clientes. Os números apresentados na pesquisa ainda não estão consolidados. Isto porque as empresas têm até 12 meses para fazer a declaração do CAGED. Por isso, o percentual de crescimento na geração de emprego tende a ser maior, o que cria um forte impacto para a economia regional. O importante é a geração do emprego formal, porque o emprego formal, com carteira assinada, ele garante direitos, ele garante contribuição para a Previdência, ele garante a FGTS, os salários são maiores, ele faz mais renda circular na economia dos municípios da região, ele gera mais consumo e ajuda a impulsionar mais a atividade econômica e a gerar mais empregos em outros setores.